Fala pessoal, se o cursor do seu mouse, esse circulozinho aqui do lado fica sempre girando desse jeito aqui ó Eu vou te mostrar duas opções de como resolver Se isso está acontecendo com o seu PC, provavelmente algum aplicativo, programa ou vírus está em execução O primeiro método é o seguinte, clica com o botão direito do mouse aqui na bandeira do Windows E agora você vai procurar a opção Gerenciador de Tarefas Vamos aguardar abrir aqui o Gerenciador de Tarefas Se por acaso ele abriu assim ó, você só clica aqui ó, em Mais Detalhes para ele expandir, tá? Ok, observa que aqui logo acima mostra os aplicativos que estão em execução Os aplicativos que estão abertos Se você desconhece algum aplicativo que está aqui em execução, que você não abriu Você faz o seguinte, passa o mouse sobre ele, clica com o botão direito do mouse e clica em Finalizar Tarefa Agora você vai nessa opção aqui ó, Inicializar E verifica qual programa está iniciando junto com o seu PC, que pode ser que esteja ocasionando esse probleminha Verifica qual é o programa que está habilitado Por exemplo, esse aqui ó, está habilitado para iniciar junto com o meu PC Clica com o botão direito do mouse e clica em Desabilitar Se por acaso essa opção ainda não resolveu o seu problema, vamos lá então Passa o mouse aqui na bandeira do Windows, no Iniciar E clica com o botão direito Agora você vai procurar a opção Executar Lembrando que eu estou fazendo com o Windows 11, mas serve também para as outras versões, tá? Quando abrir aqui o Executar, você vai digitar esse comando aqui Eu vou deixar na descrição para facilitar Que é o msconfig Clique em OK Vamos aguardar abrir aqui Pronto, aqui já abriu a configuração do sistema E observa que a inicialização seletiva está marcada Você vai marcar essa primeira aqui ó A inicialização normal Para carregar todos os drives de dispositivos e serviços somente Marca essa opção e clica em OK E esse problema vai estar solucionado Qualquer dúvida ou dificuldade, deixa aqui nos comentários Como sempre eu te respondo o quanto antes Agora, poxa vida, se esse vídeo foi útil para você, deixa seu like e também se inscreve no canal Até o próximo vídeo então, tchau!